Fala galera, eu sou o Breno Mariano É até engraçado falar esse bordão de novo aqui com vocês Porque foi um bordão que me acompanhou aí por muitos e muitos anos Desde que eu me entendo por gente, eu gravo vídeo pra vocês no YouTube Pode não ter sido sempre no meu canal Mas depois que eu comecei o meu canal, começou a frequência de vídeos muito maiores E eu comecei a ter um relacionamento melhor com vocês E foi muito legal tudo isso, tudo isso que eu passei Todo esse tempo que eu passei na internet Os milhões de seguidores que a gente conseguiu juntar ao longo desse tempo Todos os abraços, as cartinhas, as fotos Todo o carinho que eu recebi de 5, 6 anos atrás pra cá Tem mais ou menos 7 anos que eu trabalho no YouTube O meu canal mesmo deve ter uns 5, 6 anos Mas que eu gravo vídeos pro YouTube tem mais, tem uns 7 anos mais ou menos Mas enfim, foi muito bom, foi muito prazeroso Foi assim, uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida de verdade Mas, infelizmente, tudo dia passa E eu confesso pra vocês que assim, eu acho que eu cheguei no meu limite Eu cheguei no meu limite, infelizmente Eu acho que isso tudo vai ficar só na saudade Vai ficar só na saudade Conheci muitas pessoas por conta do YouTube Conheci muitos inscritos e super gente boas Dentro do YouTube também Todos aí que já me mandaram uma mensagem Que eu já respondi a mensagem Que a gente já trocou ideia na internet Todos que me mandaram ideias de vídeo Que algumas eu fiz, outras eu não fiz Todos os momentos divertidos que foi Essa minha jornada aí dentro do YouTube Já me diverti bastante, já fiz muita brincadeira Já joguei muito jogo Já assisti muita coisa curiosa Já fui pra muitos Já viajei bastante pra fazer muitos vídeos aqui Pra vocês, tentando sempre trazer A melhor experiência A experiência que eu tava sentindo Que eu tava vivenciando Eu queria sempre trazer E refletir ela aqui no YouTube com vocês E eu acho que eu consegui passar Várias dessas experiências Eu espero que vocês tenham gostado bastante Desses anos comigo aí Mas infelizmente Hoje O canal Brenner Mariano chega ao fim Exatamente Não vou criar outro canal Infelizmente Essa é a minha saída Aqui da internet Tá? Eu agradeço muito Todo mundo que ficou comigo Eu espero que eu fique pelo menos Na memória aí de alguns Como o Brenner Mariano Como, sabe? Aqueles vídeos legais Que algumas pessoas assistiram Algum vídeo que te marcou Seja ele Um vídeo de vlog Seja uma trollagem Seja um desafio Seja um jogo Alguma viagem que eu fiz Alguma brincadeira que eu fiz Com meus amigos Eu espero que vocês tenham curtido tudo isso Viu? Espero de verdade E é isso, galera É... Esse vídeo aqui É mais Pra explicar a vocês mesmo Por que que eu tô saindo aí Da internet Não é uma coisa que Estava nos meus planos Há um tempo atrás Mas infelizmente Acabou de entrar Nos meus planos E é o que eu estou fazendo Tá? Não tô abandonando vocês Nunca não tô abandonando vocês Mas O canal Infelizmente Vai acabar Eu sei que pra muitos aí Isso pode ser Bem triste Bem chocante Pra mim Que não vai ser triste também Porque Vai dar saudade, sabe? Não posso nem me emocionar aqui não Porque Eu vou ficar com tanta saudade do canal Tudo que a gente já passou Tudo que a gente já viveu Todas as coisas que a gente já fez Isso tudo É... É... É pesado, sabe? É ruim largar É um sentimento de despedida Que eu tô deixando aqui, sabe? É como se estivesse ficando Uma parte de mim aqui na internet Sabe? Então Os meus vídeos vão continuar aí No YouTube Né? Assim Os que eu já postei Eu não vou excluir Vou deixar eles aí Pra quem, né? Qualquer dia aí Se alguém quiser matar uma saudade Entra aí no canal Assiste os vídeos Mas daqui pra frente O canal Acabou Muito obrigado Pra todo mundo Que me acompanhou até aqui Tá? Que deixou like nos vídeos Que comentou bastante Que compartilhou Que, sabe? Que se inscreveu no canal Quando eu pedi Muito obrigado De verdade Eu espero que eu tenha feito Algumas pessoas felizes Eu espero que eu tenha marcado A história De alguém Tá bom? É isso, rapaz Então Até Até quando a gente se encontrar agora Na vida real Porque aqui no canal Não tem mais vídeo Tá bom? Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E Adeus Ui Funcionou? Funcionou? Foi legal? Ah, rapaziada Vocês acham que eu vou finalizar o canal aqui desse jeito, mano? Lógico que não, mano É trollagem, pô Tô trollando vocês, mano Meu Deus do céu Eu juro pra vocês que nessa trollagem Enquanto eu tava falando Eu comecei a me emocionar Porque se fosse de verdade Eu ia ficar tão triste, mano Mas tão triste Mas não, galera Eu não vou abandonar vocês, mano O canal não vai acabar, mano Podem ficar tranquilos Tá bom? Fiquem tranquilos O canal não vai acabar Tem muita coisa por vir ainda Tá bom? Tô com muito projeto novo pra vocês aí Que vai ser muito top Muito top E eu tenho certeza Que vocês vão curtir bastante Tá bom? Mas Hoje Esse vídeo que eu tô fazendo pra vocês aqui É porque na verdade Tudo isso que eu falei pra vocês Eu vou falar agora pra Natália Eu quero trollar a Natália Fingindo que eu vou finalizar o canal Que eu vou acabar o canal E não vou mais postar vídeo no YouTube Estou saindo da internet Nem mesmo em outras redes sociais Eu não vou postar mais Acabou a minha trajetória na internet Será? Será que ela vai acreditar? Como será que ela vai reagir, mano? Porque tipo assim Ela já me conheceu Quando eu postava vídeos no YouTube, né? Então Ela vivenciou tudo isso comigo Essa trajetória aí De postar vídeos e tudo mais Pode ser que ela fique bem triste Vocês ficaram tristes, mano? Fala sério Fala sério Comenta aí embaixo Quem aí acreditou E quem tava ficando triste, mano? Tava ficando Porque eu tava, mano Eu tava, velho Tem muito vídeo legal pra sair pra vocês aqui ainda Muita viagem Muita desafio Muita trollagem Muita diversão Ô, tem muita coisa pra gente fazer, mano Muitos jogos pra gente jogar ainda Entendeu? Tem muita coisa pra gente fazer ainda Tá? Então, é o seguinte A Natália não tá aqui em casa Mas assim que ela chegar Eu vou posicionar a câmera ali E eu vou trollar ela Falando que a minha trajetória no YouTube Vai acabar Exatamente, rapaz Então Vamos lá trollar ela Do mesmo jeito que eu trolei alguns de vocês aí Vem, 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 vem Tá, galera Coloquei a câmera aqui Eu não sei se vocês estão conseguindo ver direito Mas enfim Aqui vai dar pra trollar a Natália de boa, mano Ela vai sentar E eu vou tentar fazer com que ela sente aqui Pra vocês conseguirem ver o rosto dela direito Fechou? Deixa eu tirar isso daqui Tá feio demais, meu Deus do céu Pronto, pronto Pronto, prazer Beleza Vamos esperar ela chegar agora E quando ela chegar Eu volto com vocês O que foi? Hã? O que foi? Amor Ô, eu tomei uma decisão, velho Tipo, difícil pra caramba, sabe? A decisão é difícil Mas eu tive que tomar, velho Que decisão? Eu acho que, inclusive Eu preciso da sua opinião Chega aqui rapidinho Eu tô muito sobrecarregado, sabe? Não sei Não sei Eu tento fazer uma live divertida pra galera E, sabe Não sei se a galera tá curtindo Assim, tudo que poderia Eu não sei se eu tô conseguindo Entregar tudo que eu poderia Nas lives Como é que a galera tá curtindo? Vídeo, por exemplo Eu queria, sabe Postar mais vídeo pra galera Mais shorts Mais negócio pra galera Curtir demais No YouTube Só que eu Tô tentando, tô tentando Tô tentando Não tô conseguindo, velho A gente tem que contratar uma pessoa Eu lembro Que a gente tinha que conversar Não, você sabe Você sabe o que eu tô achando pra fazer? Hum Eu vou desistir do canal, velho Como assim, meu velho? Eu vou desistir do canal Não Vou, eu vou desistir do canal Ó, nas lives tão dando isso aí Então, os itens tão dando Eu já apaguei o canal, já Quê? Eu já apaguei o canal Mentira Não, não Não, não Não, peraí Peraí, presta atenção Vamos só conversar rapidinho Você não fez isso? Apaguei o canal Apaguei Tem como? Tem como repor Não, não vou repor o canal Mas tem como? Tá Não Não tem como Tem como, sim Não tem como voltar Eu apaguei Foi uma decisão Mas quando o hacker apaga Tá Quando o hacker apaga Tem como voltar A gente entra Mas quando eu apago Não tem como mais voltar Amor A gente vai contratar uma pessoa Você tá com a cabeça muito quente Amor, deixa eu te falar Acabou Acabou Eu não quero mais Eu não quero mais E qual é a satisfação Que você vai dar pros seus inscritos Você simplesmente vai parar pra sempre Eu faço um videozinho Mas você apagou o canal? Eu posto o Instagram No vídeo Deixa eu te falar Eu quero sair da internet Quero sair da internet Acabou Apaguei Não quero mais Internet pra mim Chega Eu assim Tô sobrecarregado Tô, sabe Eu preciso Eu quero pensar em ideias cada vez Eu queria pensar em ideias cada vez melhores Pros inscritos E tudo mais Só que sei lá Eu cansei Desistir Não A gente senta A gente pega ideias melhores A gente posta no seu Instagram Que a galera quer um canal A galera só vai curtir nas lives Tá todo mundo me falando Direto Direto eu entro com gente no Free Fire Que é raro que te assiste Não Não é só Free Fire É vídeo Eu quero fazer vídeo divertido pra galera Pra viajar Eu quero fazer desafios Eu quero Eu quero trazer meus amigos Pra fazer Sabe Pra trollar a galera Eu quero fazer mais trollar A gente quer fazer mais isso Mas eu desisto, velho Eu vou desistir Eu não quero mais Não, eu cansei Cansei De tentar Tentar Eu desisto, velho Eu desisto Não, você não vai desistir Amor, a gente marca uma viagem Pra gente gravar Pra gente fazer muitos vídeos legais Pro seu canal A gente pode pensar Em lives mais legais Lives diferentes Deixa eu te falar Deixa eu te falar Eu já apaguei o canal Já era O canal já era Você não quer mais Não quero mais Você não quer mesmo Acabou Não quero Não quero Mas é o motivo Tipo assim Cansei de repente Você nunca me falou Que tava cansado Não, não é o cansei Eu desisti Por quê? Eu desisti De uma hora pra outra Você desiste assim É, desistir Desistir Não Não, e é isso A decisão é essa Não, a decisão é sua Eu tô falando Você pode continuar Com o seu canal Você pode fazer Não O negócio é o seguinte O meu canal Eu, eu, eu Desisti Não tô tentando Te desestimular Te deixar mais desanimada De canal Até porque Você ama Fazer vídeo pra galera Você ama fazer os negócios Eu, eu, eu amo Amava, né Mas agora eu desisti Mas não faz sentido Você desistir assim Amor Deixa eu te falar Faz sentido pra mim Faz sentido pra mim Mas você nunca me falou Nada Já dá coisa Não acontece Eu acho que o importante É fazer sentido pra mim Fez sentido pra mim Tá bom Então tá Bom Eu penso o seguinte Se eu fosse você Não faria isso Eu acho que você tomou Decisão precipitada E não apaga o canal Por que que você tá rindo? Tá nem rindo É trollagem Eu já sabia É trollagem, meu amor Vem cá Vem cá Olha aqui, vem cá Dá uma olhadinha Alguma coisa aqui, ó Olha a câmera Eu não caio mesmo? Peraí, peraí, peraí Meu Deus do céu, gente Ela caiu em outra trollagem Você acha que eu vou desistir Do nada do canal, amor? Eu achei Lógico que não, mano Eu amo fazer vídeo pra galera Amo Ai, por que que eu acredito em você? Você sempre acredita? Meu Deus, rapaziada Ela caiu de novo, velho Ela caiu de novo, mano Ela caiu de novo É isso, mano É isso, entendeu? É isso Eu amo fazer o que eu faço Podem ficar tranquilos Que, mano Eu não vou parar Pode ficar tranquilo Tem muito vídeo vindo por aí Muito projeto da hora Vindo por aí pra vocês, tá bom? Então, se você não for inscrito Se inscreva Se inscreva Pra você não perder As próximas novidades Que vão vir Fechou? Se inscreva E curte bastante esse vídeo aqui, tá? Natália foi trollada Como sempre Ela sempre cai Não tem jeito A Natália é muito fácil De ser trollada E hoje, inclusive Saiu um shorts aí no canal Assiste ele também Tá muito divertido Entra no meu Instagram ArrobaBrenner O canal da Natália também Tá aí na descrição É o primeiro canal Tá o arroba dela Natália E-mail E é isso, rapaziada Muito obrigado Pra quem assistiu Essa trollagem aqui no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau